Você quer conhecer a reprogramação quântica celular, essa técnica de cura quântica rápida que promove elevação de consciência e ativa dentro de você o seu imenso potencial de autocura, te ajudando a se libertar das crenças limitantes, ativar a sua glândula pineal para que você possa acessar a sua farmácia, farmácia de Deus, a inteligência inata, que todos nós já nascemos e nós fomos deseducados a acessar esse potencial que nós temos. É possível sim você se curar, seja lá o que for. Nós estaremos mostrando isso hoje às 9 horas, eu juntamente com minha esposa Aveline Carvalho, estaremos fazendo um atendimento terapêutico, uma pessoa será escolhida através de radiestesia, nós vamos buscar escolher casos mais complexos, participe, é gratuito e você poderá ser a pessoa escolhida. Você se candidata, faz um resumozinho da sua dor, o que é que você quer tratar e nós vamos escolher você através de radiestesia e você vai participar mesmo que você não seja a pessoa escolhida, você vai vivenciar um processo de cura ali em um atendimento completo com a reprogramação quântica celular. Será numa sala de Zoom? Então para isso, você que está no Instagram, na minha biografia, ali onde tem a minha foto, tem um link lá embaixo, clica lá e entra na sala, 10 minutos antes, vai ser às 9 horas, tá? Às 9 horas, 10 minutos antes você entra, já ouve uma boa música, já começa a meditação e quem está no grupo do WhatsApp, nós vamos mandar o link direto aí, aguardo você.